Olá Medrosa e Medrosa, tudo certinho com você? Eu sou a Renata e está começando mais um Mundo Sinistro. O caso de hoje é uma história muito triste que aconteceu no Rio de Janeiro. Enquanto eu pesquisava mais sobre o assunto para preparar este vídeo para você, eu precisei parar algumas vezes para respirar um pouco, porque realmente é muito brutal e muito comovente. Mas antes de a gente começar de fato, eu gostaria de pedir para você que gosta de sobrenatural, que gosta de arquivos macabros, que se inscrevesse aqui no canal se ainda não for inscrito. Caso tenha clicado em inscrever-se agora, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Peço também para que se você gostar deste vídeo, compartilhe e deixe o like, que isso vai ajudar muito o Mundo Sinistro a crescer. Assim eu sei que vocês estão dando valor ao meu trabalho. Peço também para que você acompanhe nas redes sociais, que lá eu também posto coisas sobrenaturais e macabras. Bom, vamos de fato ao assunto após a vinheta. João Hélio Fernandes Vieites Nasceu no dia 18 de março de 2000, no Rio de Janeiro. Ele era uma criança muito feliz, morava com seus pais, Rosa Cristina Fernandes, Elson Lopes Vieites e sua irmã, Aline Fernandes. João era estudante de uma escola particular, onde cursava o primeiro ano do ensino fundamental. E na época do crime, ele tinha apenas 6 anos. No dia 7 de fevereiro de 2007, Rosa Cristina estava voltando para casa com a sua filha, que na época tinha 13 anos, o João de 6 anos e mais uma amiga da família. Ambos vinham de um centro espírita. Na rua João Vicente, em Oswaldo Cruz, na Zona Norte, a mãe das crianças que estava dirigindo o carro, se viu obrigada a parar em um sinal vermelho. E foi aí que 5 homens apareceram, abordaram eles e pediram para que todos saíssem do carro. Aline viajava ao lado da mãe, num banco dianteiro. E atrás estavam a amiga da família e o João. Então, elas conseguiram sair do carro nas pressas e apavoradas, porém o João não. Lembrando que ele tinha apenas 6 anos e para ele assimilar o que realmente estava acontecendo, deve ter ficado assustado também, vendo as 3 saírem do carro nas pressas, toda aquela agitação. Então, fica meio difícil para uma criança assimilar o que está acontecendo, ainda ter que tirar o cinto. Ele não conseguiu tirar o cinto de segurança, então ele ficou dentro do carro e não conseguiu sair. Assim que saiu, Rosa percebeu que o João estava preso pelo cinto de segurança, tentando sair do carro. Então, ela tentou, desesperada, saltar o filho, pediu por favor, pediu para esperarem, porém, os bandidos resolveram trancar a porta com a criança pendurada do lado de fora e simplesmente eles aceleraram o carro. Ela ficou desesperada, pediu por favor, implorou, correu atrás do carro, mas em vão. A sua filha também começou a correr atrás do carro, enquanto a mãe gritava desesperada, mas ainda assim os bandidos resolveram acelerar mais ainda o veículo e partir. O carro logo sumiu da vista delas e para você ter noção, João Hélio foi arrastado pelo lado de fora, né? Por 7 quilômetros, isso passando pelos bairros de Oswaldo Cruz, Madureira, Campinho e Cascadura. Ao longo do trajeto, um motociclista e vários motoristas ainda tentaram avisar, só que aquilo que estava acontecendo era realmente muito surreal, muito cruel para ser verdade. Eles não tinham certeza exatamente do que estavam vendo. Sem falar que o carro, ele dirigia em alta velocidade, andando em zigue-zague e passando por perto de postes, isso de acordo com testemunhas. Na verdade, o que eles queriam era que a criança se desprendesse, mas não foi isso que aconteceu. O motociclista ainda chegou a acompanhar o veículo, a seguir um pouco, a gritar, a buzinar, e quando ele conseguiu se aproximar mais, uma das pessoas que estavam no carro apontaram a arma para ele, pediram para que ele se afastasse e disse que aquilo não era uma criança, que quem estava pendurado do lado de fora do carro era um boneco de Judas. De acordo com testemunhas, que são os próprios moradores do local, eles disseram que gritavam desesperados para que o carro parasse, só que eles não davam nem atenção. Após percorrer os sete quilômetros, eles decidiram abandonar o carro em uma rua sem saída no bairro de Cascadura. Para vocês terem noção, o corpo de João Hélio ainda estava pendurado no lado de fora do veículo, e eu não preciso nem dizer a vocês em que estado o corpo ficou. A falta de policiamento contribuiu com a fuga dos criminosos. Eles ainda chegaram a passar na frente de um quartel do Corpo de Bombeiros e um quartel também do Exército, porém não havia nenhuma viatura da polícia nas ruas. Pessoas que foram até o local abandonado, quando eles chegaram no local, ficaram sem reação, sem acreditar naquilo que estavam vendo. Na verdade, as pessoas ficaram em estado de choque, até assimilarem que realmente ali estava o corpo de uma criança e aí sim resolveram ligar para a polícia. O crime imobilizou vários policiais de três delegacias. Chegaram até a oferecer uma recompensa de R$ 2 mil para quem tivesse informações dos criminosos, informações estas reais que ajudassem a polícia a encontrá-los e que posteriormente esse valor subiu de R$ 2 mil para R$ 4 mil. O caso teve uma pressão pública e de autoridades tão grande que apenas 18 horas depois, a polícia já estava decretando a prisão dos envolvidos. O primeiro que foi preso foi o Diego Nascimento e ele foi entregue, denunciado no caso, pelo próprio pai. Ele estava no banco do carona. Logo em seguida, já foi detido um adolescente de 16 anos que também estava envolvido nesse crime. Horas depois, a polícia chegou às outras três pessoas. O de menor falou para a polícia em depoimento que eles estavam utilizando uma arma de brinquedo, uma arma de plástico. Porém, na versão de Rosa Cristina, a mãe do João Hélio, isso não foi verdade, pois quando eles bateram no vidro do carro com as armas, ela escutou perfeitamente o barulho de metal batendo no vidro do carro. Enfim, ambos os dois criminosos confessaram o crime e entregaram às outras pessoas que estavam envolvidas. Os cinco acusados tiveram a prisão temporária decretada até o dia 10 de março de 2007. Ao mesmo tempo, aproximadamente 500 pessoas fizeram uma passeata no centro do Rio de Janeiro, pedindo por mais segurança e paz nas ruas. Inclusive, os pais de João Hélio chegaram também a ir para as ruas e pedir para que as pessoas fossem para exigir os seus direitos em um estado menos violento. Várias pessoas vítimas de tragédias e pessoas também que ficaram comovidas com o que aconteceu fizeram uma caminhada passando pela Avenida Rio Branco. Elas seguravam cartazes, faixas, fotos, vestiam também camisas com fotos de pessoas estampadas, pessoas que sofreram também e foram vítimas, na verdade, de violência na capital do Rio de Janeiro. E elas pediam também por leis mais severas para os crimes que foram cometidos por pessoas menor de idade. No dia 12 de fevereiro, o prefeito César Maia resolveu assinar um decreto que mudou o nome da praça Três Lagoas em Cascadura, local onde João foi encontrado. A praça começou a chamar-se João Hélio Fernandes Vieites. Em 3 de dezembro de 2007, o Parque Menino João Hélio também foi inaugurado, só que na cidade de Araruama, no Rio de Janeiro. O menor envolvido foi julgado e condenado pela 2ª Vara de Infância e Juventude da capital, Rio de Janeiro. E ele foi submetido a medidas socioeducativas. É muito brutal, muito desumano fazer isso com qualquer pessoa e ainda mais uma criança. Conforme eu fui pesquisando, eu acabei lendo também, sem querer, detalhes de como o corpo ficou. E assim, realmente é revoltante. Você lembrava desse caso? Chegou a ver alguma entrevista da época? Se sim, ainda lembra dessas entrevistas? Foi realmente muito comovente. E aí fica a prova de que quando a população se junta, que tem uma pressão muito grande pública e não esquecida, na verdade, as coisas se resolvem mais fácil. Se resolvem, no caso, na questão de procurar quem foram os envolvidos e encontrarem muito rápido. Bom, eu fico por aqui. Gostaria de convidar você para se inscrever, se você esperou o vídeo até o final, para poder tomar essa decisão. Então, se inscreve aqui no canal e, se gostar, compartilha e curte. Ok? Um beijo e até mais, medroso e medrosa. Tchau. 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 Tchau.